O ministro das comunicações, Fábio Faria, chefiou uma missão brasileira nos Estados Unidos para trocar informações e experiências sobre a internet móvel de banda larga 5G. Nesta quinta-feira, o ministro se reuniu com representantes de quatro empresas em Nova York para conhecer as tecnologias e soluções desenvolvidas por elas no setor. Fábio Faria e integrantes da Missão Brasileira participaram ainda de uma mesa redonda com investidores para demonstrar as oportunidades de negócio que se abrirão no Brasil, com a realização desse 5G, do leilão do 5G, marcado para acontecer ainda este ano. A comitiva brasileira retornou ao Brasil na quinta-feira. O ministro Fábio Faria fez um balanço dessa missão. Vamos ouvir. Eu tenho certeza que tanto o Tribunal de Contas como o Senado Federal, como também vários ministérios aqui representados, saíram daqui com novas perspectivas, com novas possibilidades para que possamos implementar no Brasil. Com certeza que essa viagem foi muito positiva, porque essa questão da rede privativa que queremos implementar no país, nós conseguimos aqui tirar muitas dúvidas que pairavam ainda nas mentes dos auditores, de técnicos, de todos os ministérios.